Começa agora o programa Coronel Marcos Rocha Governador 44 Os programas sociais criados e mantidos na gestão do governador Coronel Marcos Rocha são responsáveis pela inclusão social de milhares de famílias carente em nosso estado. Mas hoje eu quero me dirigir em especial a você mulher que sabe a dor e apreensão de uma mãe quando o filho adoece, quando falta vaga na creche ou quando se sofre com a insegurança alimentar. Com o Coronel Marcos Rocha teremos a garantia da continuidade dos programas sociais, também avaliados pela nossa população. E mais, na próxima gestão do governador Coronel Marcos Rocha, o programa Prato Fácil será reforçado com café da manhã e teremos ainda o Vale Creche, que vai beneficiar milhares de famílias. Por isso, eu peço seu voto para que o Coronel Marcos Rocha possa prosseguir com a mesma fé, determinação e transparência em sua gestão. Peço também a sua participação em nossa campanha. Vamos unir forças, homens e mulheres que querem um bem de Rondônia. Entre nas nossas redes, divulgue os nossos conteúdos no Zap. Converse com os amigos, com os familiares, vão fazer de Rondônia um lugar ainda melhor para as nossas famílias. Por isso, vamos de 44, Coronel Marcos Rocha, governador. Muito obrigada. Sou 44, pra crescer e prosperar, Rondônia só tem a ganhar. Sou 44, deixo o Rocha trabalhar, tô com ele e vou Rondônia. São 44, pra crescer e prosperar, Rondônia só tem a ganhar. 44, pra crescer e prosperar. 44, pra crescer e prosperar. Os jondoniense sabem bem como pegamos a administração pública do nosso antecessor e o esforço que fizemos para sanear o Estado e promover o nosso desenvolvimento. Foi muito trabalho e determinação e ainda enfrentando uma situação inesperada, uma pandemia. Mesmo assim, obtivemos o mais alto nível de transparência e governança pública. Nota que foi possível graças à implementação do pacote anticorrupção e de outras medidas adotadas pelo governo do Estado. 4, 4! Rondônia agora é 44, Coronel Marcos Rocha. Deixa o Rocha trabalhar! Hoje, nós temos uma nova Rondônia na educação, na saúde, na geração de empregos, na industrialização e também no social. Agora estamos mais uma vez nos colocando à disposição dos rondonienses para continuar o trabalho que começamos. Fizemos muito por Rondônia, mas sabemos que precisamos fazer muito mais. Por isso, peço seu voto. Vote 44. 44, Marcos Rocha! Vamos direto ao assunto? O melhor que pode acontecer para cada pessoa que mora em Rondônia é ter o Coronel Marcos Rocha, reeleito. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe muito vocês. Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Estamos construindo cinco pontes, Rio da Anta, Rio da Onça, Rio Vermelho. As ruas melhoraram aqui? É esse trabalho conjunto. Tchau, poeira que chegou aqui. Mais o hospital que eu quero construir agora nos próximos quatro anos daqui. Eu vou construir um hospital com... O trabalho que fizemos na primeira gestão foi todo voltado para a valorização das pessoas que aqui moram e trabalham. Investimos no cidadão, na formação educacional, na inclusão social, na qualificação profissional e no desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Não se promove o desenvolvimento de um Estado sem inserir as pessoas nesse crescimento. É por isso que criamos, em parceria com as prefeituras municipais e instituições financeiras credenciadas, o programa de microcrédito produtivo orientado, o PROAMP. Por meio desse programa, os empreendedores de pequenos negócios formais e informais também têm acesso a crédito com excelentes condições operacionais, capacitação e assistência técnica. 4x4! E eu sou o Marco Rocha e tem que continuar. Tem que continuar! Por meio do Banco do Povo, vamos criar o Cartão da Mulher Empreendedora, com acesso à linha de crédito com juros baixos, informações sobre a abertura da empresa, gestão de negócios, tributação e muito mais. Vamos juntos continuar transformando Rondônia pra melhor! Todo time precisa de um craque pra organizar a jogada e colocar os outros na cara do gol, mas se quem recebe a bola fura ou chuta pra longe, não adianta nada. Nos últimos anos foi assim em Rondônia. O Marcos Rogério e a bancada federal conseguiam as verbas e o governador desperdiçava. Um absurdo! No meu governo nós vamos tratar o esporte como política pública, o esporte como um instrumento de inclusão. O esporte afasta o jovem das drogas, da violência. O Estado precisa enxergar o esporte como uma política pública fundamental. É muito triste quando você vai andar na cidade, aqui em Porto Velho se vê muito isso, e às vezes você encontra um atleta no semáforo, num sinal de trânsito, pedindo as pessoas ajuda pra ele poder pagar uma passagem, pra ele poder fazer uma viagem, pra representar o Estado numa atividade esportiva importante, mas o Estado não apoia. O Estado trabalha hoje como um limitador de possibilidades. O Estado não vê. O profissional do esporte, o jovem que tem um sonho, que tem um talento, como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa ser apoiado. Então eu acho que a gente precisa inverter isso. Hoje em Rondônia não existem programas governamentais de incentivo financeiro ou apoio aos atletas de alto rendimento. Pelo segundo ano seguido, o atual governador não conseguiu organizar os Jogos Intermunicipais de Rondônia, um evento tradicional e que atrai jovens de todos os municípios. Mais do que descaso com o esporte, desrespeito à juventude e às famílias rondonienses. Com essa gestão nova, com novas secretarias de esporte, fui colocando restrições, 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 até que chegou um ponto que, infelizmente, esses atletas que vocês estão vendo aí atrás, teve que cada um pegar sua cadeira e ir pra rua. Até que a gente conseguiu esse espaço que a gente está conseguindo desenvolver o nosso basquete. Pelo Estado, nós não temos auxílio nenhum. E a gente está indo agora em dezembro e essa preparação que a gente está fazendo aqui é para o campeonato brasileiro de basquetebol que vai ocorrer lá em Manaus. E auxílio zero. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, para cada um real investido no esporte, são economizados três reais com saúde e segurança pública. Marcos Rogério e eu temos convicção de que um programa de governo que inclui o esporte, traz impactos muito positivos no combate à violência e para uma vida mais saudável. A política pública de esporte, ela deve acontecer no seu dia a dia, com ações que às vezes são ações simples, mas são ações transformadoras. É colocar à frente dessa pasta alguém que entenda, que tenha um bom diálogo com as federações, com as associações, com quem faz o esporte no dia a dia. Marcos Rogério, governador 22. No governo de Marcos Rogério, o esporte e o lazer serão vistos como parte de um grande projeto de qualidade de vida, saúde e oportunidades. Marcos Rogério vai fortalecer as federações desportivas do estado, ajudando a criar atletas, estimulando a prática esportiva e possibilitando o surgimento de novos talentos. O governo Marcos Rogério irá recuperar espaços abandonados ou mal conservados, para que a população possa desfrutar ao máximo e viver com mais qualidade e saúde. O estádio Aluísio Ferreira será transformado em uma arena multi-eventos com capacidade para 12 mil pessoas, o que poderá servir de palco para grandes eventos esportivos, culturais e empresariais. Para governador e presidente, 22 é o melhor para a gente. Eu tenho muita coisa em comum com o presidente Bolsonaro. Além da nossa fé em Deus, do nosso respeito aos valores familiares e da nossa firmeza para enfrentar os problemas difíceis, nós também pensamos a gestão pública de maneira bem parecida. Nós dois sabemos da importância de governar de um jeito moderno e que uma boa ação na área de esportes e lazer pode trazer resultados positivos para educação, saúde, desenvolvimento social e muito mais. Essa é a minha forma de pensar e esse é o tipo de gestão que nós queremos trazer para Rondônia. É 22 lá, é 22 aqui, é Marcos Rogério. Você é de Porto Velho, quero você junto comigo. E no domingo da eleição, somos todos verde e amarelo. Somos 22. Governador da gente, com Marcos Rogério. Nós somos governadores com muita frente. Bora Rondônia, um novo tempo para o esporte, para a cultura e para o lazer é pra já. É 22.